E agora a gente fala que as obras do BRT Metropolitano vão avançar em mais uma etapa, que vai começar no próximo dia 10. Será feito um desvio no trânsito no quilômetro 4 da BR-316. Quer saber como vai funcionar o fluxo nesse trecho? Acompanhe na reportagem. Pela BR-316, trafegam 80 mil veículos por dia. E agora o desafio é implantar o sistema de drenagem para a segurança da pista. Para isso, um desvio vai ser feito no quilômetro 4,5, 600 metros passando o viaduto no sentido Belém-Ananindeu, a Marituba. A intervenção está programada para iniciar dia 10, já fazendo o desvio do tráfego. E imediatamente, no dia 11, iniciamos o fechamento das duas faixas que vão ser bloqueadas para o assentamento da rede de drenagem. O desvio para veículos pequenos vai ser pelo corredor construído para o BRT Metropolitano e deve começar a funcionar no próximo dia 10. Os veículos de grande porte não podem pegar essa via por conta da altura das estações. Sim, a obra de drenagem na BR é imprescindível para o bom funcionamento, a segurança da pista, inclusive a vida útil. Ela que vai assegurar que as águas que hoje ficam na pista se destinem para algum lugar. A ação integrada do governo do estado envolve também o departamento de trânsito e a polícia militar. Vamos ter fixo aqui na área 32 agentes, tanto na parte de fiscalização, agente de trânsito, como a parte de agente educacional, fazendo toda a orientação para ser o menos danoso esse transtorno para a sociedade. Com quatro equipes, 24 horas aqui nesse trecho do desvio, mas também entendendo que vai haver um aumento de fluxo na via auxiliar que é a independência. É uma outra via que permite a saída da cidade, vários usuários vão utilizar a independência para evitar esse desvio aqui. Isso também está no nosso planejamento. A previsão é de 90 dias para a conclusão das obras de drenagem e pavimentação. Até o momento, 35% do projeto viário do BRT Metropolitano já foi concluído. O cronograma de entrega está em avaliação.